O que a faculdade mentiu para você? Meu pai vai odiar eu falar isso, desculpa o papito. Mas eu lembro a aula de economia, que a professora falou que eu ia passar fome se eu escolhesse consultório. Aí ela fez, tipo, a gente, 50 minutos. A lousa, eu lembro da lousa direitinha, ela falando, tá, de segunda a quinta é paciente novo, de sexta é só retorno, você vai ter que atender das oito às oito, e aí você vai ter que aceitar convênio, e tem gasto com isso, isso e isso, e você vai faturar isso e não vai dar certo. Então, se ela basicamente falou, não vai para isso. O que eu fiz? Foi para isso. Mas você foi para o TikTok. Mas eu fui do meu jeito. É, você foi, você foi forte. É, isso foi algo que eu tive que pegar na minha patinha, tive que pegar minha coleira e passear sozinha. Porque consultório eles não ensinam. Eles ensinam todas as áreas. O UAN, né, que são unidades de alimentação e nutrição, que é basicamente o restaurante, tipo, a cozinha dentro dos, de hospital, de clínicas. Tem clínica também nos estágios, mas não valem a pena. Tipo, não é uma experiência muito boa. Esportiva, tem que ter. E hospitalar. Tipo, é mais essas áreas que eles vão. Quando foi falar de consultório, tem palestras no meio do semestre que eles mandam, mas ninguém fala. Não é focado nisso. É, e o pior é que as próprias professoras têm consultórios, mas elas não falam sobre isso. Nossa, me fez lembrar o professor. A história, olha. E aí eu fico, poxa, eu poderia... E a minha mãe sempre martelou. Você me falava, Isa, você vai se dar bem fazendo isso, isso e isso. Eu ficava, não, não vai, porque não vai dar nada, não vai dar certo, vai ser difícil. Mas isso aí foi algo que chateou um pouco. De resto, eles pegam a peteca. Eles te ensinam o básico. Da mesma forma como não dá pra você traçar uma receita de dieta de uma pessoa pra todas as outras... Você não pode fazer isso. Nenhuma receita de nada serve pra todo mundo. De nada. De descanso, de trabalho, de lazer. De nada, porque pra cada pessoa funciona de uma forma. Você falando isso agora, eu lembrei. O astronauta, o Marco Pontes, ele veio no Flow um tempo atrás. E ele conta, tem um trecho dele até rolando bem pela internet, porque foi bem marcante dele. Você já viu o que ele conta? Eu vi que tá rodando esse corte. E tá rodando bastante, porque é uma coisa bem específica, assim, que ele fala que... Ele falou que ia ser piloto e todo mundo começou a zoar ele. E zoavam ele. Você tá doido? Olha, gente, nem aeroporto tem. Você tá doido? Você não tem escola aqui, nada. E aí ele chegou em casa, tava meio assim, a mãe dele chegou. Daí ele falou... Ele conta que o jeito dela... Ah, quem foi? Vai, fala logo, fala logo. Daí ele fala, ah, não, porque eles falaram isso. Eu acho que eles têm razão, porque... Daí ela falou pra parar. Pra parar. Tá tudo bem eles pensarem isso, mas essa é a vida deles. É. Essa não é a tua vida. Você tá decidido a fazer? Então, faça. Vai, estude, se dedique, trabalhe. Seja persistente, resiliente. E vai atrás do que você quer, porque o que eles pensam sobre a vida deles só pertence a eles. O que você pensa da tua vida pertence a você. E esse corte tá rodando pra caramba, porque é muito isso. É tipo... Aquele garoto poderia não ter sido astronauta. É, sim. Porque limitaram o sonho dele. Porque as pessoas em volta não se enxergavam astronauta. Sim. Sim. Olha que doido. É muito isso. Né? Então, assim, os outros não se enxergam assim. Tá tudo bem pra eles. Tá tudo bem. Só que faça a sua... É, mas você se enxerga assim? Então, vai lá. Exato. Né? Eu achei muito foda isso, esse corte. E você falou da professora que tinha clínica. A gente zoou aqui porque... A delegada Luana veio aqui e falou, assim, que o professor dela da faculdade falava assim, não faça concurso. Não preste concurso. Não preste concurso. Saiu um mês depois, o cara... Já deu o professor, sumiu. Passou num concurso. É. E ela, assim, o caramba, eu vou me inscrever, então. Exato. É, mas... A gente até brincou. Não queria que você fizesse. Ele queria menos concorrência. Enquanto ninguém presta, ele passou. Exato. Ele passou também. Exato. É tipo assim, não abre o banco clínico. É porque... É psicologia. Elas têm consultório, né? Se abrirem muitos consultórios, o que vai acontecer? Já era. Aí, quando eu saí da faculdade, eu fui atrás. Porque era o que dava certo. E é o que dá certo. Você tem seu consultório? Eu tenho meu consultório. Eu criei ele do zero. Parabéns, velho. Um perezinho. Isso é mérito seu. Muitos parabéns. Obrigada. Trabalho. Mas é... Quem diria? Quem diria? Quem diria? Parabéns. Quem diria? Primeiro semestre, puta olão de como não ter consultório. O que eu faço? Vou abrir o consultório. É o meme, 23h59. Não tem o consultório. Meia-noite. Olá, tudo bem? Gente, horário. Agenda aberta. Agenda aberta.